Música Sim, um dia Meu coração ficou soltado Para saber se estou errado Será difícil, é que tu Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca de meus desenganos se foi, se foi Só um amor pode apagar A marca de meus desenganos se foi, se foi Só um amor pode apagar Porém, ah porém Há um caso diferente Que marcou um breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra O anúncio Portela Portela O samba O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Ai, minha portela Ai, minha portela Quando vi você passar Eu senti Senti meu coração apesar Todo meu corpo tomado Minha alegria Minha alegria Minha alegria É isso não é o mesmo É isso não é o mesmo Ai, minha portela Ai, minha portela Ai, 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 ai